A atriz Rogéria morreu aos 74 anos por complicações de uma infecção urinária. O Renato Lombardi, inclusive, foi buscar mais informações. Já foram passadas aí detalhes sobre o velório, porque a Rogéria era cantora, a gente tá com as imagens dela cantando, maquiadora, atriz, né, Renato? Exatamente, William. A Rogéria foi internada a primeira vez há uns meses atrás no hospital por infecção urinária. Ficou um tempo, saiu, voltou depois pro hospital e acabou morrendo em consequência de infecção generalizada, que é a septicemia, viu, William? O corpo vai ser velado no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Começa às 11 horas pra familiares e às 13 horas, a 1 da tarde, pro público em geral. E o enterro vai ser na região serrana amanhã, viu, William? A Rogéria, como você disse, ela era cantora, começou como maquiadora na televisão, cantora, participou de filmes, de peças de teatro, com a pena realmente, né, William? Olha, com certeza, ela foi aí, com certeza, uma das transformistas mais antigas do Brasil, uma profissional completa, uma artista de natureza. Vamos ouvir um pouquinho da voz da Rogéria. E muito que diz, né? Então, fica aqui. Nós perdemos mais uma grande estrela no nosso país. Inclusive o Fala Brasil daqui a pouquinho vai trazer mais informações, Renato, sobre toda essa programação da última despedida, das últimas homenagens à cantora, à atriz, maquiadora, artista completa. William, o enterro vai ser amanhã na região serrana do Rio de Janeiro. Ok, obrigado, Renato, pelas informações.